Pessoal, o Ministério da Saúde está ligando para as pessoas e fazendo perguntas relativas ao coronavírus. É um sistema automatizado, ou seja, é um robô. Então se aproveitando disso, o que é que os bandidos fizeram? Gravaram essa ligação e agora eles estão ligando para as pessoas, colocam a gravação para tocar. Então a pessoa realmente acredita que é alguém do Ministério da Saúde. Só que no final eles informam que estão enviando um código para a pessoa, para a pessoa fornecer aquele código para validar aquele cadastro, aquelas perguntas. Mas só que esse é o código do WhatsApp de instalação. Se você fornecer, seu WhatsApp vai ser clonado, vai parar de funcionar. Então o Ministério da Saúde só liga do número 136 ou 0136. Se você recebeu uma ligação de um número privado ou de um celular, pode ter certeza que é golpe. Então você desliga e ignora a ligação. E código nunca deve ser compartilhado, nunca deve ser informado a ninguém, não importa quem esteja solicitando.